Olá pessoal, meu nome é Neas Dias, eu sou o editor desse canal do YouTube, onde eu ensino a formatar e como configurar corretamente o seu sistema. O segredo para que o seu computador tenha um excelente desempenho chama-se configuração. Aqui na seção de vídeos, eu tenho vários vídeos onde eu ensino como configurar cada ferramenta do seu sistema. Como por exemplo, configurar a barra de tarefas, também configurar a CCU do Windows, configurar o antivírus e qual que é o melhor antivírus para quem tem o Windows 10. Eu gosto de utilizar somente as ferramentas nativas do sistema para estar fazendo as configurações do sistema. E você fazendo isso, configurando corretamente o seu sistema, você vai estar totalmente protegido contra ataques por hackers e por vírus. Qualquer dúvida, ou quiser mandar um elogio, ou uma crítica, ou coisa semelhante, entra na discussão, escreva e a gente vai tentar responder a todos. Perfeito? Dá um joinha para nós nos vídeos que assistirem e se gostarem dos vídeos, se inscreva no canal. Eu agradeço a todos pela atenção e um muito obrigado e até mais.